vantagens de colocar o número do CPF na notinha fiscal. Oi Mário, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã Cidade. Em Pernambuco tem alguns benefícios, mas a gente conhece esse benefício de trocar, de ter esse resgate do que você investiu em compras no comércio, por exemplo, em outros estados. Em Pernambuco a gente vai explicar e em Caruaru também há essa possibilidade. E aí pra quem não sabe, vai ao mercado, por exemplo, e escuta CPF da nota e você faz, ah não quero não, é porque desconhece os benefícios, a importância dessa prática, desse recurso. É uma iniciativa dos governos estaduais de controlar a tributação fiscal do comércio, o ICMS, e combater a sonegação de impostos. A gente convidou pra conversar com a gente aqui a Yara Queiroz, que é contadora. Yara, em Caruaru especificamente existe essa possibilidade, coloquei o CPF na nota, e aí eu resgato depois aonde, tudo que eu investi em compras no comércio da cidade. Bom dia. Bom dia, Rebeca, bom dia a todos da Rádio Cidade, muito obrigada pelo convite. Em Caruaru existe o programa Nota Premiada, existe um site que é Nota Premiada Caruaru, que você pode cadastrar notas fiscais de serviço. A partir de R$ 50,00 você pode ganhar desconto de até 10% no seu IPTU e em débitos na Prefeitura. E aí essas pessoas, ah, eu não pago IPTU, não se importa tanto. Mesmo assim, é importante que ele forneça esse seu dado pra colocar na nota? Isso, a importância, porque como você falou, isso é uma iniciativa dos governos pra poder combater a sonegação. Cada município e estado tem uma legislação diferente, então aqui em Pernambuco a obrigatoriedade pra nota fiscal do consumidor é a partir de R$ 1.000,00 tem essa obrigatoriedade. Notas fiscais de venda no atacado acima de R$ 200,00 e vendas e compras a partir no online. E quando o contribuinte solicitar. Então tem essas obrigatoriedades, então aqui em Pernambuco a partir de R$ 1.000,00 você é obrigado a colocar, mesmo que você não queira colocar, se o estabelecimento solicitar você tem a obrigação de colocar, senão ele também não pode fazer essa venda. Em Caruaru a partir de R$ 50,00 você já pode concorrer a esses descontos. E aí esses descontos, eu preciso checar se eu vou ter acesso a esses descontos e a esse resgate, né? Então tem que estar de olho nesse portal. Isso, isso, você entra no site, nota premiada Caruaru, cadastra sua nota fiscal e você vai concorrer, é uma premiação, você vai concorrer a esse desconto. Aqui em Pernambuco todos com a nota, inclusive a gente conversava aqui nos bastidores, existe a possibilidade que volte, também é uma forma de resgate de pontos, né? Isso, em Pernambuco existia o programa Todos com a nota, que você poderia trocar notas fiscais, R$ 200,00 de nota fiscal dava direito a um ingresso para jogos no campeonato pernambucano. Foi extinto esse programa, mas aí tem uma previsão de volta para que volte esse programa, para que a gente possa trocar nota fiscal em ingressos de jogos. Para quem gosta muito de partida de futebol, é uma boa, né? E movimenta, né? O setor também valoriza o esporte. Agora, por que em outros estados, né? Por exemplo, a gente sabe que em outros estados, o resgate é em dinheiro, né? Existe o sorteio de prêmios para esse contribuinte. Por que é tão diferente de Pernambuco? É porque cada estado tem uma legislação diferente. Então, assim, tem estados que você pode receber recarga de celular, prêmios novamente, dinheiro de volta, desconto no IPVA do carro. Então, assim, cada estado tem uma legislação diferente e ele vai dar os prêmios de acordo com a legislação vigente. E de acordo com o que você gasta, né? Isso. Isso. Você vai cadastrar suas notas fiscais e vai participar desses sorteios. Então, repete aí em Caruaru para quem quer ter acesso. Em Caruaru, é no site Nota Premiada Caruaru, você entra lá e cadastra a nota fiscal a partir de 50 reais. Oi, Mário. Tem uma pergunta aqui do ouvinte, né? O Indalésio, que ele pergunta aqui, como faz para conseguir desconto através de nota no IPTU? Se é possível isso? Mário, por favor, só repete. O Indalésio pergunta aqui se é possível conseguir desconto por meio da nota fiscal no IPTU, no pagamento do IPTU. Sim, no IPTU, você... As notas fiscais de serviço que você colocar o CCPF, você vai cadastrar no site Caruaru, nota premiada Caruaru e você vai participar do sorteio. Os sorteios, ele dá desconto de até 10% no IPTU. E aí, como é feito esse sorteio, Iara? É a prefeitura seleciona lá alguns contribuintes e vai para aquela pessoa? É assim? O sorteio é feito pela prefeitura e aí você é informado, porque você faz o cadastro lá, você cadastra o seu telefone, e-mail, tudo direitinho. E aí, se você for sorteado, você pode reverter esses pontos da nota fiscal em desconto. Então, quanto mais você utilizar, mais cadastrar, o seu não vai aparecer mais vezes no sistema e aí, quem sabe, não ser um beneficiado. Essa é a intenção do CPF na nota, Mário Flávia. Traz benefícios para o contribuinte, mas a gente tem que ter conhecimento, né? Tem gente que não tem conhecimento do porquê de colocar esse seu dado pessoal na nota na hora de uma simples compra, por exemplo. Muito bem. Ana, tem mais pergunta aqui? Pois não. O ouvinte está digitando, ele pediu para tirar uma dúvida, mas enfim. Pronto, chegou aqui o Jadson, ele pergunta aqui o seguinte. Ele diz, pergunte por favor, para quem está com o nome, com restrição na praça e o score lá embaixo, colocar o CPF na nota ajuda em algo ou não tem nada a ver? É a pergunta do Jadson. Não, não tem nada a ver, não. A questão do CPF na nota, ele não vai influenciar no seu score. Então, assim, é só para a questão de controle fiscal da Secretaria da Fazenda, da Receita Federal, mas não vai modificar a questão do seu score. O seu score, ele é modificado através de pagamento de conta de água, luz, cartão, das suas despesas normais. Mas a questão do CPF na nota não influencia essa questão do score. Muito bem, acho que foi respondido, né, Mário? Iara Queiroz, contadora, participando com a gente aqui desse bate-papo e explicando aos ouvintes a importância do CPF na nota. Mas é um controle mesmo do Estado, do governo, de tudo que circula no comércio. É basicamente isso. Tá bom. Obrigado, Ana Rebeca Passos, pelas formações. Também a Iara Queiroz, que participou aqui tirando as dúvidas da gente, também as dos nossos ouvintes. Vamos passar aqui no WhatsApp Cidade, 998780997.